Duas maneiras de ler a Bíblia Gostaria de ouvir outro capítulo, querida Lílian? Perguntou Kate Everett para a sua prima inválida que ela recentemente havia vindo para cuidar. Agora não, obrigada. Minha cabeça está cansada, foi a resposta. Kate fechou a Bíblia com um leve desapontamento. Ela sabia que Lílian estava lentamente sendo consumida por uma doença a qual não se achava cura e o que poderia ser mais adequado para os adoentados do que estar constantemente ouvindo a leitura da Bíblia. Lílian certamente seria essa ouvinte, pois já estava fraca demais para ler por si mesma. Kate sempre gostou de ler a Bíblia, nunca menos de dois ou três capítulos por dia, além de uma parte dos salmos, e ela leu várias vezes toda a Bíblia do começo ao fim. E aqui estava Lílian, cujos dias na terra prometiam ser poucos, cansada após a breve leitura de um simples capítulo. Isso está muito errado, pensou Kate, que nunca ficou de cama um dia inteiro devido à doença. É triste quando os doentes não valorizam a palavra de Deus. — Lílian — disse ela, tentando suavizar seu tom naturalmente ríspido e agudo para algo mais gentil. — Eu acredito que agora, com você assim tão doente, encontraria um conforto especial ao ouvir mais as santas escrituras? Os olhos lânguidos de Lílian se fecharam, mas ela os abriu e, fixando o olhar suave e sério em sua prima, respondeu. — Sim, essas palavras têm sido o meu apoio. Na verdade, durante essa manhã inteira, tenho me alimentado de um versículo. — E que versículo é esse? — perguntou Kate. — Veloei por mim mesmo — começou Lílian lentamente, mas Kate interrompeu. — Conheço perfeitamente esse versículo. Está em Jó. Vem logo depois de Por que sei que o meu Redentor vive. O verso é — Veloei por mim mesmo e os meus olhos, e não outros o contemplarão. — O que você entende pela expressão não outros? — perguntou Lílian. — Realmente, nunca considerei essas palavras particularmente — respondeu Kate. — Você descobriu algum significado notável nelas? — Elas eram uma dificuldade para mim — respondeu a inválida. — Até que, por acaso, li na Bíblia alemã que eles são apresentados de maneira um pouco diferente. Então procurei na minha própria Bíblia e descobri que as referências na margem dela também indicavam uma tradução alemã. — Eu nunca olho para as referências da margem — disse Kate — embora tenha uma grande Bíblia de estudos. — Eu as considero uma grande ajuda na comparação das escrituras com as próprias escrituras — observou Lílian. Kate ficou em silêncio por alguns segundos, percebendo que ela mesma teve o cuidado de ler diariamente uma grande parte da Bíblia. No entanto, não para realmente estudá-la, aprendê-la e digeri-la totalmente, ela nunca pensou em tentar fazê-lo. Em um tom mais humilde, ela agora perguntou à prima — qual é a palavra colocada na margem da Bíblia em vez de não outros naquele texto? — Um estranho — respondeu Lílian. E então, apertando as mãos, ela repetiu toda a passagem em que sua alma estava se alimentando com deleite silencioso. — Veloei por mim mesma e os meus olhos, e não um estranho. — Oh, Kate — continua a moça enferma, enquanto lágrimas espontâneas subiam em seus olhos. — Se você soubesse que doçura encontrei naquele verso durante toda a manhã, enquanto sofria grandes dores corporais. — Estou no vale da sombra. Em breve, atravessarei o rio escuro. — Eu sei disso, mas ele estará comigo, e não um estranho. Ele é o bom pastor, e eu conheço a sua voz, e a um estranho eu não seguiria. — Oh — continuou Lílian — naquela alegre manhã da ressurreição, — É o Senhor Jesus a quem devo contemplar, meu próprio salvador, meu próprio amigo provado, e não um estranho. Eu verei finalmente aquele a quem, não tendo visto, eu amei. Lílian fechou os olhos novamente, e grandes gotas caíram pelas suas bochechas pálidas. Ela falara demais por sua própria força, mas suas palavras não haviam sido ditas em vão. — Lílian tirou mais conforto e lucro de um versículo, de três palavras na Bíblia, do que eu já havia tirado de todo o livro — refletiu Kate. — Eu apenas li as escrituras, mas ela as examinou. Tenho sido como alguém flutuando descuidadamente sobre a superfície das águas, sob as quais jazem pérolas. Lílian mergulhou fundo e tomou posse do seu tesouro. Tchau. Tchau. Tchau.